De acordo com a Polícia Civil, a investigação já havia começado há seis meses. Esquines Russo Júnior, de 27 anos, foi preso com quase 10 quilos de cocaína. De acordo com o delegado, nunca despertou a atenção das pessoas por morarem em o bairro de classe alta da cidade. Foi a maior apreensão de cocaína da Polícia Civil, mais de 3 quilos de cocaína pura, que quando batizada, quadriplica a quantidade e também o valor. Em valores financeiros, acredito que aproximadamente de 50 a 80 mil reais de prejuízo para o tráfico de drogas. O delegado justificou o motivo pelo qual a entrevista sobre o assunto foi concedida somente esta semana. A Polícia Civil e o Estado atuam não só nas classes baixas, como tem essa peste na sociedade, muitas pessoas têm criticado a nossa atitude de não ter soltado foto. O total é que foi um flagrante corrido, muito complicado, e nos devidos momentos tudo vai sendo encaixado, tanto que a entrevista está sendo dada hoje. A Polícia Civil atua onde existe o crime, não importa se pessoas com menos condições ou com mais condições, haja visto o resultado da apuração que se deu na Câmara dos Vereadores. Onde estiver ocorrendo crime, a Polícia Civil, o Estado, ou melhor, os servidores decentes, que cumpriram o seu papel, vão atuar de maneira correta e constitucional. É uma droga diferenciada, que servia bem à classe alta da sociedade. A��다 그런데 por causa do nosso libro. Aplausos O texto Aplausos O que é isso?